Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. O que me deixo aqui para vos trazer uma análise da Webcam Logitech C920 que é provavelmente uma das melhores webcams que existe atualmente à venda. Não fiz o vídeo unboxing porque dentro da caixa só vinha a câmera e os manuais. Começando por falar sobre as especificações, a Logitech C920 tem uma lente Carl Zeiss. Grava 1080p e tem autofocos. Mas vocês podem controlar o foco manualmente através do programa da Logitech que podem fazer anudo no site. Tem correção automática de pouca luz e tem também dois microfones estéreo com redução de ruído. Tira a futura fisa 15 megapixels, tem um cabo com 1,80m e tem uma rosca universal de 1 polegada e 1 quarto para o caso de vocês quererem colocar a webcam em cima de um tripé. Eu quando comprei a webcam não fazia ideia que ela tinha esta rosca e fiquei bastante impressionado porque é bastante útil e faz uma grande diferença. Por exemplo, para mim gravo unboxings e só tenho uma câmera assim vou ter a vida mais facilitada porque vou conseguir ter uma câmera a gravar de frente e passo a meter a Logitech C920 a gravar de cima com o tripé próprio que eu tenho já por o efeito. A qualidade de imagem é claramente um ponto chave das webcams e é isso que faz a diferença entre elas. O que vocês estão a ver neste momento está a ser gravado com a Logitech C920 infelizmente já não tenho a minha antiga Logitech C270 mas posso garantir-vos que é a diferença de imagem. A qualidade de imagem entre elas é muito grande mas claro, estamos a falar de uma webcam a C270 que custa 30€ e a C920 que custa a rondar os 90€. O autofocus da webcam pelo que eu tenho testado funciona perfeitamente bem eu posso mostrar-vos aqui um teste ok para uma webcam eu penso que está muito bom, foca rápido e foca no sítio certo. A qualidade de imagem eu penso que é boa e que é nítida mas claro, como em qualquer câmera a qualidade de imagem vai ser influenciada pelo ISO ou pela sensibilidade e o ISO ou a sensibilidade vai ser influenciado pela quantidade de luz que vocês têm. Então, se vocês tiverem menos luz menos luminosidade então o ISO vai ser maior vai aparecer mais ruído na imagem. Se vocês tiverem uma boa iluminação eu tenho neste momento duas softboxes à minha frente então a qualidade de imagem vai ser melhor. A qualidade de som da webcam é também um ponto que eu bem referir que raramente é alguma coisa de GTL como uma webcam o que vocês estão a ouvir neste momento está a ser gravado com o Logitech C920 ligado diretamente para o USB ao computador sem qualquer tipo de edição completamente de origem. Mas pronto a qualidade de som não é grande coisa não há nada por aí além o som sai limpo mas ainda assim eu não acho que seja muito relevante a qualidade de som no meu webcam porque qualquer pessoa tem um microfone hoje em dia encontram-se microfones externos baratos por exemplo tenho aqui os meus headset ou Zono que tem um microfone bastante aceitável tenho aqui o Blue Snowball eu acho que qualquer pessoa tem um microfone externo que vai ter uma qualidade de som muito melhor que a da minha própria webcam. Vocês conseguem encontrar esta webcam a um preço que ronda os 90€ eu ainda procurei no Ebay Amazon e afins mas por uma diferença de 5 a 10€ prefiro comprar em Portugal e ter uma garantia de 2 anos mas depois acabei por comprar na PC Digna uma promoção que ficou por cerca de 66€ estamos aqui a falar de uma webcam top de gama e na minha opinião e tendo em conta aquilo que se paga eu acho que a qualidade de imagem é boa a qualidade de som não é grande coisa mas também não acho que seja muito relevante tem uma boa qualidade de construção tem 1,80m de cabo que é mais do que suficiente e a rosca de 1,25m por baixo é um complemento fantástico da minha parte é tudo dúvidas ou questões deixem aqui em baixo na descrição dos comentários um grande abraço e até à próxima